É pessoal, é hoje que é o dia do evento da Marvel na D23 O evento da Marvel que estão falando que é o grande evento da Marvel desde a Comic Con Então nesse vídeo a gente vai reagir a todos esses anúncios E também vamos comentar tudo que for anunciado Afinal, será que é hoje que o Henry Cavill chega na Marvel? Ou será que não? Então assim ó, roda a abertura e vamos lá E pessoal, só antes da gente começar o vídeo Já comentem aqui o que vocês mais gostaram do evento da Marvel Beleza então né, tô aqui com o celular, vamos reagir com as notícias no Twitter Porque infelizmente não tem uma live Mas o que sair de trailer oficial a gente também reage aqui Ok, começou o evento exatamente agora Tem uma imagenzinha aqui ó, o logozinho da Disney de 100 anos Que realmente ficou muito bom esse logo E a primeira coisa que vai ter no evento aqui é a parte da Lucasfilm Que é Star Wars e Indiana Jones, basicamente Mas enfim, vamos continuar aqui E chegou o Kevin Feige Kevin Feige está no palco E uma das primeiras coisas que acontece aqui no painel da Marvel É aquele musical que teve no Gavião Arqueiro Do Capitão América Os caras realmente estavam ali performando na vida real aquele musical Mas enfim, foi só uma musiquinha Eu acho que realmente pra abrir o painel da Marvel E agora eles estão mostrando alguma coisa do Pantera Negra né Wakanda Forever Que eles estão dizendo que é uma coisa exclusiva do evento Então a gente não vai acabar vendo Ah meu Deus, atualiza, atualiza Eu quero trailer, quero trailer, quero trailer É, infelizmente não teve o trailer Mas o pessoal do site brasileiro né Chipu Eles estão lá no evento Eles fizeram uma pequena descrição aqui Que eu vou ler aqui O clipe começa com a Ramona Entrando em um julgamento Que provavelmente é uma daquelas cenas Que a gente viu no trailer 1 E um executivo reclama sobre a falta de compartilhamento De Vibranium Vários países atacam a Ramona sobre isso E a Ramona vai dizer que a ideia deles Nunca foi de fato compartilhar Porque os humanos são considerados um perigo Depois acontece uma pequena cena De um navio sendo atacado E eles falam aqui que não dá pra saber o que que é E essa é uma cena que também tava no primeiro trailer Só que eu acho que agora a gente tá vendo num outro contexto E aí amigo, tem uma frase poderosa aqui da Ramona Vocês falam sobre civilidade Mas eu sei o que vocês fazem debaixo dos panos E tem mais um pequeno trecho aqui ó Agentes do exército tentam invadir o navio E pegam Vibranium Mas as Dora Milaje impedem que eles façam isso E daí acontecem cenas incríveis aqui Segundo o site Shippo E o Namor aparece falando com a Ramona Caraca, não tava esperando por isso Lutando contra Wakanda E a Coração de Ferro voando E um novo Pantera E mostra a eles quem somos Então a Coração de Ferro vai aparecer com armadura nesse trailer Pô velho, cara, eu queria ter visto isso Eu queria ter visto isso Mas realmente o trailer foi exclusivo do evento Não teve nada lançado E até o momento que eu tô gravando aqui Não saiu nenhuma imagem da Shuri, né Alguma coisa vazada do trailer E bem, assim ó Se algumas pessoas ainda tinham dúvida Eu acho que realmente que não tem mais dúvida, né O novo Pantera Negra é a Shuri É a Shuri E ela vai fazer uma parceria ali com a Coração de Ferro É isso daí Eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer isso no filme E agora estão falando da Coração de Ferro Mostraram algumas cenas da série Mas de novo, né Ficou exclusivo do evento De novo aqui o site Shippo Tem uma pequena descrição, né De como que foi o trecho O vídeo começa com ela entrando numa escola Tentando várias coisas Para montar uma armadura E em casa, numa garagem O vilão Capuz Vermelho aparece E aqui eu acho que eles falaram errado Porque o nome certo do vilão é só Capuz O capuz dele é vermelho Mas o capuz vermelho é da DC O capuz esse que tá na série Só se chama Capuz Muito embora o capuz seja vermelho E também a armadura completa dela aparece Que é uma imagem que a gente já tinha visto antes E que na minha opinião a armadura teste dela Tava muito legal Porque tava uma mistura meio de Homem de Ferro Com Metroid, sabe A armadura da Samus Que eu achei muito boa E eu espero que a armadura final Seja um pouco inspirada na Samus, sabe Porque eu acho que é uma boa inspiração Ok, agora é a hora do Homem-Formiga Quantumania Quantumania O elenco dos principais está no palco E o Kevin Feige falou, né Que o Quantumania vai abrir a fase 5 com grande estilo Até porque o vilão é o Kang E o Kang é o vilão da fase 5 Que vai até a fase 6 Porque a gente vai ver o Kang Kang Ou uma variante do Kang que vai ser derrotado Porque esse é o barato do Kang, né Quando você vê tem 50 Kang em cima de você Lutando com ele Rolou aqui o trailer do Quantumania Só que de novo, exclusivo do evento Então vamos de novo com a descrição da Shippoo Que diz bem assim, ó O vídeo do Quantumania Começa com a família do Scott No carro, escutando o audiolivro Do próprio Scott Ele virou um autor famoso E tudo parece aquelas comédias clássicas E daí tem uma piadinha aqui, né Obrigado Homem-Aranha, né Fazer um trocadilho que ele é o Homem-Formiga Tem o Homem-Aranha, são dois insetos, né Digamos assim E depois tem uma cena num jantar de família E a gente vê a avó e a Cass Eles vão pra um laboratório E acidentalmente enviam um sinal pro Reino Quântico E são sugados pra dentro dele E o Mordok aparece de novo O Kang aparece incrível E diz que alguém roubou algo dele E pede ajuda do Homem-Formiga Ele não aceita E o Kang calmamente coloca ele na parede Com o poder da mente E diz que ele vai ter que aceitar Então assim, ó Curioso esse negócio Que o Kang vai pedir ajuda pro Homem-Formiga Vamos ver onde isso vai dar Obviamente é uma armadilha, né E eu vejo aqui algumas pessoas reclamando, né Que é piada, que não sei o que Que tem a piada do Homem-Aranha Mas gente, Homem-Formiga é isso daí mesmo Não vai sair disso daí Primeiro Homem-Formiga foi comédia Segundo Homem-Formiga foi comédia O terceiro vai ser comédia Só que tem um super vilão Que é o Kang no meio disso Talvez seja um pouco menos comédia Mas eu acho muito difícil, né O filme sair da proposta dos dois primeiros Mas muito, muito difícil Vai ser primeiro comédia E depois aventura Então assim, ó Eu vejo que muitas pessoas vão reclamar disso Mas eu acho que tá de acordo com o que foi o primeiro e o segundo filme Quem tá esperando um super mega épico do Homem-Formiga Calma, né Calma, não vai acontecer Esse não é o Homem-Formiga do MCU E bem, agora acabou de sair um trailer Desse Werewolf by Night Um especial de Halloween do MCU Que vai sair pro Disney Plus Então vamos reagir aqui Que é o primeiro trailer oficial da Marvel que a gente tá vendo aqui Play, vamos lá Ó Especial Marvel Studios Ah, tem uma, toda uma vinheta diferente O filme é em preto e branco Olha só que interessante O horror Werewolf by Um letreiro bem clássico Olha que interessante Eu realmente não tava esperando isso Preto e branco da Marvel Olha só, tá legal isso Até dá umas falinhas de filme antigo Tem uma pegada bem filme clássico mesmo Pô, eu gostei disso Eu gostei pra Dedéu disso Caraca, isso não parece Marvel, hein Tô gostando Pô Nossa, isso tá muito bom Até a edição ficou boa A edição ficou muito boa Pô, véi Eu gostei demais disso daqui Gostei demais Eu realmente não tava esperando isso Da Marvel não, hein De forma alguma E eu gostei que eles abraçaram demais A vibe Porque a edição ficou muito estilo O filme dos anos 10, anos 20 E ali quando era pra mostrar umas coisas meio de horrores Mostraram mesmo, sabe Do jeito bem tosco Assim, uma edição bem tosca Que dá freeze frame Que dá zoom no olho Pô, é isso aí mesmo, cara Gostei, gostei Agora, é aquele negócio, né Lobisomem, ok Se conecta com a Marvel Porque tem um lobisomem ali e tal Você depois pode levar alguma coisa com isso Com o Cavaleiro da Lua Mas eu achei que esse trailer aí Teve mais personalidade Que várias coisas da Marvel Dos últimos meses aí Pô, achei bem legal mesmo Tô bem Hypado pra ver isso aqui Ok, chega de lobisomem Porque saiu o trailer Do Secret Invasion Ohô É assim que eu gosto Trailer atrás de trailer Ó Ó, uma invasão alienígena Bem, bem Clássico Lembrando muito Aquele encontro imediato Terceiro grau É o Nick Fury É, é ele Isso é diferente Ok Ó o Don't You Tá bem thriller assim, né Uma coisa que ele tem que descobrir Bem focado no Nick Fury Pelo jeito Edições Explosões Nick Fury com essa barba Tá muito irado Tá muito bom Olha a Emilia Emilia Clarke Ele, é Ok Ok Ó Ué É, é, é É bom demais Esse cara Samuel Jackson Sozinho Secret Invasion Ok Esse foi um trailer Bem bom Muito na presença Do Samuel Jackson Sabe o que Que esse trailer Me passou uma vibe Capitão América Soldado Invernal Passou uma vibe Bem forte Não que vai ser Do mesmo nível Até porque Capitão América Soldado Invernal É um dos melhores Filmes do MCU Mas eu tô dizendo Na vibe Vocês lembram que tem toda uma cena Do Soldado Invernal Focada no Nick Fury Tem uma cena de ação ali Que é bem legal Então, eu acho que eles estão pegando Esse conceito aí E expandindo pra uma série inteira Focada no Nick Fury Nesse núcleo aí Do Nick Fury E olha, eu acho que pode dar bem bom Porque é uma série Que não depende assim De muitos efeitos especiais Vai ter explosão? Vai Mas também vai ter tiro Vai ter muita perseguição Vai ter muito Coisas mais pés no chão Que pra uma série Que não tem tanto orçamento Pode ser ótimo Porque eles podem se beneficiar disso Sabe? Porque não é dois heróis No espaço Lutando entre uma coisa e outra Soltando poder Não É um cara com uma arma Contra um outro cara com uma arma Então, assim ó Essa é uma série Que pode surpreender E também não vamos esquecer Que foi dessa série Que vazou o visual Do Dr. Doom Então, ele pode ter Uma história legal Ao mesmo tempo Que apresenta o Dr. Doom Que vai ser fundamental Na fase 6 da Marvel E agora estão falando Do Armor Wars Que tem um novo logo aqui Tá legal esse logo Mas ficou só isso No Armor Wars E agora Loki Temporada 2 O Tom Hiddleston Tá no palco E ele basicamente Tá falando do que Que vai ser a segunda temporada Que é uma espécie De calmaria Antes da tempestade E que o Loki Vai tá tentando avisar Sobre essa guerra iminente Com o Kang Ou seja Eles já tão pintando aí O hype Lá pro Dinastia Kang Então vejam só Essas duas séries O Invasão Secreta E o Loki Temporada 2 São duas séries Que elas estão preparando Coisas no futuro Que é basicamente O Dinastia Kang E o Guerra Secretos Porque um vai falar Mais de Multiverso E do Kang E o outro pode falar Do Dr. Doom Vejam como as coisas Estão sendo preparadas aí Esse é o famoso Planejamento Do Kevin Feige Quer queira ou não Goste ou não Planejamento tá aí E aqui vem Amigo Eu acho que vai ser A grande decepção Da galera Apareceu o logo Do Quarteto Fantástico Ali no evento E o Kevin Feige Confirmou que Nesse evento Eles não vão falar nada Eles apenas Confirmaram o diretor Que é o Matt O mesmo cara Que dirigiu os episódios Do WandaVision E fez dois episódios Do Game of Thrones Ele que vai ser O diretor Do Quarteto Fantástico E o elenco Não tem Ele confirmou Que não vai ser hoje O que olha Eu acho que vai acabar Sendo a grande decepção Desse evento aí Porque a gente tinha Todos os insiders Falando né Que ia ser hoje Que não sei o que E acabou não sendo E assim ó A segunda oportunidade Que eles tem Para anunciar o elenco Do Quarteto Fantástico E eles não revelam Eu não sei Será que eles estão Com um pouco de medo De como que a internet Vai reagir E assim ó Mesmo que isso seja verdade Não faz muito sentido né Porque eles vão ter Que divulgar em algum momento Não tem como esconder Isso para sempre Uma hora Vocês vão divulgar E na minha opinião Esse era o momento Perfeito para esse evento Mas enfim né Escolher não divulgar Paciência Eu acho que fica um pouco Por conta da decepção Esse ponto aqui sim E agora estão falando Um pouco da série Echo E pelo jeito não vai rolar Nenhum tipo de trailer Dessa série O grande destaque aqui Da apresentação da Echo É que apareceu o rei do crime Com um tapa olho Mas no Echo Realmente ficou só nisso E agora eles estão falando Da série do Demolidor E a série do Demolidor Teve um novo logo Né Mas foi isso Um logo E logo em seguida Também revelaram O logo do Capitão América E olha Esse daqui Ficou um logo Bonitaço hein Pô Mas eles confirmaram Que o Isaiah Bradley E o Danny Ramirez Vão voltar Para o Capitão América 4 Cara Só o Isaiah Bradley Já é de ficar hypado sim O Danny Ramirez A gente já esperava né Porque ele vai acabar Sendo o parceiro Do novo Capitão América E assim ó O filme do Capitão América A gente não sabe muito ainda Foi confirmado também Que o vilão Do incrível Hulk O líder Vai voltar Caraca Eu nem lembrava mais Desse cara aí Mas realmente É isso daí Olha Até que teve Bastante coisa Do Capitão América E agora Estão falando Do Thunderbolts E teve uma imagem Do Thunderbolts Aqui A gente tem o Taskmaster A Yelena O US Agent O cara lá Do Stranger Things A Fantasma E a comandante lá Do Seinfeld Mas olha gente Assim ó É uma equipe bem legal Eu acho que assim ó Os dois piores Dessa equipe aqui É esse Taskmaster aí Do vilão Da Viúva Negra Que era meio O Arevra O Taskmaster E todos os outros São legais Ah mas o Fantasma Cara o Fantasma Tem um visual legal Eu gosto do visual Da Fantasma Eu acho que ela É um potencial O cara do Stranger Things Porque É o cara do Stranger Things E o top 3 Aqui né A Yelena O Buck E o US Agent Podem ir muito bem Nesse filme aí A questão toda É que esse filme Passa aquela vibe Muito de Esquadrão Suicida Alguns anos depois né Marvel viu Esquadrão Suicida E quis fazer aí parecido né Vamos ver se o filme Vai ter uma personalidade Mas o elenco O elenco tá bom E agora a próxima coisa Que eles estão mostrando É The Marvels O elenco de The Marvels Tá ali Eles mostraram O teaser de The Marvels Mas de novo Foi exclusivo do evento Aqui ó De novo segundo o site Chipu O trailer mostra A Miss Marvel Com o Nick Fury Interagindo no espaço Vemos a Monica Rambeau Chegando a casa Da Kamala Khan Além da própria Capitã Marvel Todo o trailer Mostra um visual Mais solto Em relação ao primeiro filme E olha gente Parece que Terminou o evento É terminou o evento A última coisa Eles terminaram com The Marvels Então gente Esse foi o evento Eu acho que Muitas pessoas Vão se decepcionar Com esse evento Porque pra quem tá de fora Tipo nós aqui Que a gente tá acompanhando Pela internet Esse tipo de evento Costuma ser Bem decepcionante Porque tudo que eles passaram A gente já sabia Eles não anunciaram nada Eles apenas falaram Sobre mais coisas Das coisas que a gente já sabia E as coisas que eles falaram a mais A gente não viu Com exceção dos dois trailers O Secret Invasion E o Werewolf by Night Que foram dois trailers Bem legais Principalmente o Werewolf by Night Eu achei que foi Muito bom esse trailer As outras coisas A gente aqui Só leu um texto E tenta imaginar O que aconteceu Então pra nós O evento Acaba sendo bem decepcionante Nesse ponto Principalmente porque O grande destaque do evento Era pra ser o Quarteto Fantástico Não apareceu o Quarteto Fantástico Eles pensaram que o Thunderbolts Iria sustentar tudo Mas o Thunderbolts A gente já sabia Quem que ia estar no Thunderbolts Contudo Entretanto Todavia O evento é pra quem tá lá E pra quem tá lá Eles puderam ver Um monte de cena extra De várias coisas Quantumania Lacana Forever Ironheart Então teve muita coisa Exclusiva pra quem tava lá E por isso Pra eles ali O evento real Foi muito bom É só uma pena Que tem coisas exclusivas Do evento E tem coisas que não É exclusiva do evento Eu acho que ficou um pouco Desbalanceado Sabe Porque as coisas Que foram liberadas Foram apenas duas E eu não sei Poderiam ter liberado O Ironheart O Ironheart Ou o Wakanda Forever Por exemplo Principalmente o Wakanda Forever Poderiam ter liberado aí Porque o filme vai ser agora em novembro Não tem porque segurar essa cena aí Na minha opinião Mas de qualquer jeito Esse evento Que era o evento A rasa quarteirão Da Marvel Que vai ser o evento Que vai fazer todo mundo Abrir a boca Não sei o que Esse evento não aconteceu Mesmo pras pessoas que estavam lá Porque não anunciaram nada Não teve a Inricável Não teve novo elenco Não teve nada Então assim ó Foi um evento Bom pra quem tava lá Mas não foi O meu Deus do céu Melhor evento de todos os tempos Com certeza Não foi a apresentação da Marvel Na Comic Con Com certeza Porque ali naquele evento Ela realmente veio pra Vamos mostrar o que a gente tem E eles inclusive falaram né Que iriam deixar Várias coisas pra esse evento E tinha umas coisas em aberto ali Principalmente na fase 6 Que eles não tinham revelado Não foi Então assim ó Fica a decepção Que nada foi anunciado Falando assim das coisas Que a gente viu O Secret Invasion Parece que tá bem legal Parece que tá bem pés no chão E eu meio que me surpreendi com isso Porque quer queira ou não São Skrulls E eu acho que assim ó Pode sair uma ótima série daí Principalmente se ficar focado No Nick Fury Uma coisa meio conspiradora Ele tentando descobrir Quem são os Skrulls Pode dar muito bom E o trailer foi muito bom O trailer foi bem bom E o Werewolf by Night Cara Não dava nada pra esse especial aí E sair hypado Pra querer ver isso daí no dia Então assim ó Tô ali pra ver se o Werewolf by Night Acho que é uma coisa bem diferente Experimental da Disney aí Pra Marvel Que eu acho que vale a pena ver Inclusive se todos os especiais Da Marvel forem assim Meio experimental Ah um é em preto e branco Daí um outro é bem violento Daí um outro é mais infantil Bem em desenho Sabe uma coisa que brinca Com o audiovisual Se todos eles forem assim Pô vai ser legal Agora quanto ao evento Eu espero que num próximo evento Como esse A Marvel libere um pouquinho mais De material Pras pessoas de fora do evento Eu entendo que tem que ter Coisas exclusivas Pra quem tá lá Mas tipo 70% das coisas Que você revelou ali Serem exclusivas Pra quem tá lá Acaba sendo meio chato Sabe Daí a gente recebe o que? Dois trailers Sabe É pouco E também Um negócio Quarteto Fantástico Se eles não iriam mesmo Revelar as informações Do Quarteto Fantástico Eles deveriam ter dito isso antes Porque eles sabiam Que as pessoas estavam Conversando sobre isso E eles sabiam Que as pessoas iam ver o evento Por causa disso E não teve E isso gerou uma expectativa Em cima desse evento Que ficou desproporcional Com o que eles mostraram Então assim Eu acho que eles deveriam Ter controlado melhor A expectativa pro evento Porque a expectativa Tava muito alta E no final foi um evento Um evento bom Mas também Nada extraordinário Então eu acho que eles Poderiam ter administrado Melhor isso daí Bem Mas enfim É isso aí Essa é a D23 Eu vou ficar ainda de olho Porque se tiver alguma coisa Das animações da Marvel Principalmente a animação Dos X-Men Daí eu posso fazer Um outro vídeo aqui Mas se não tiver Esse foi o último vídeo Da D23 desse ano Mas enfim gente Por favor Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Do evento E no mais É isso daí Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau E esse foi o vídeo Sobre o evento Da Marvel Na D23 E aí gostaram Não gostaram Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente Tudo sobre Batman Obrigado gente Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau